Todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu vi que te encarando Só porque você fica sem ver Se alguém perguntar Eu nego até a morte Vem pra não passar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem ser lindo E lê 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 lê